Bom dia povo da Colnisa, bom dia clientes, amigos, mulheres da Colnisa. Estou aqui para falar um pouquinho da minha vida, dos meus acontecimentos, dos meus problemas de saúde que eu tive há oito anos atrás. Então, eu deixo bem claro para as mulheres da Colnisa, para se tratarem, se cuidarem um pouco da sua saúde. Por quê? Eu há oito anos passei por uma doença, foi muito difícil, foi por um câncer de mama. Na época, eu tive dois filhos, tinha a Laura com dois aninhos, o Leonardo também era pequeno, eu amamentava ele. Então, foi muito difícil quando eu detectei que eu tinha esse problema de saúde, que era o câncer. E, infelizmente, fiz a biópsia, veio o resultado que era câncer maligno. Então, é aí que eu comecei a correr atrás de recursos. Então, eu morava em Santa Catarina, São José do Cedro, minha cidade natal. Hoje, estou morando aqui em Colnisa. Vai fazer dois anos agora em março. Então, lá, curi muito atrás para mim poder ter a cura. Graças a Deus, com muita fé, eu consegui a minha cura. Eu ia, cada 20 dias, a Cascavel, Paraná, fazer meu tratamento. Fiz duas cirurgias para poder tirar o nódulo que tinha, na mama direita. E, aí, fiz seis sessões de quimioterapia, cada 20 dias. Passava muito mal, muito mal mesmo, dava muito enjôo, vômito. Aí, foi muito difícil. Mas, superei essa. E, quando acabei o tratamento da quimioterapia, seis sessões, eu fui fazer as radioterapias. Eu ia, três da manhã para amanhecer na segunda-feira, voltava na sexta-feira à tarde, para casa. Fazia 300 quilômetros, sofrido. Mas, graças a Deus, eu passei. E, não via a hora de chegar em casa para poder ficar com os meus dois filhos. Eles eram pequenos, precisavam muito de mim. E eles que me davam força, por quê? Eles iam precisar muito de mim. Eu me espelhava neles e pensava, não, Deus não vai me levar, por quê? Porque eles precisam de mim. Graças a Deus, eu tive apoio muito, muito dos meus amigos, a minha família. Todos me deram apoio. Eu agradeço muito a Deus por ter me dado essa oportunidade de viver novamente. Eu não digo que eu tenho a minha idade. Eu digo que eu tenho oito anos, porque Deus me deu de volta a minha vida. Quando eu morava em Santa Catarina, eu fazia, cada seis meses, os meus exames. Que era uma momografia, uma ultração, para ver como é que estava. Em cinco anos, eu ia duas vezes por ano a Cascavel, 300 quilômetros, sofrido. Mas, graças a Deus, passou. Então, agora que eu estou aqui no Mato Grosso, na Coluniza, eu estou fazendo uma vez por ano. Eu fui em janeiro, fiz a minha momografia, deu tudo ok, tudo beleza. Agora, eu tenho que voltar a janeiro de novo, para o Paraná, para fazer novamente o meu exame. Mas, eu tenho certeza que vai dar tudo certo, que isso só foi um sonho. Graças a Deus, foi um sonho realizado. Então, eu deixo o alerta para todas as mulheres, para todas as mulheres, para fazer um exame periodicamente. Fazer uma vez por ano, um check-up, que a gente precisa. Por quê? Não é de hoje para amanhã, que o câncer se manifesta. Ele é lentamente. Na hora que ele detecta, tem pessoas que vai até a morte. Mas, graças a Deus, eu consegui vencer. E eu digo a todas, se caso detectar algum nódulo, alguma coisa, procure seu médico urgente. Que isso não é uma brincadeira. Temos que levar a vida muito sério. E, infelizmente, estou aqui, perdi todo o meu cabelo. Eu tinha o cabelo lindo, comprido. E, quando eu vi, eu fiquei careca. Careca mesmo. Não tinha um fio de cabelo na minha cabeça. Mas, eu não me desesperei. Por quê? Eu sabia que eu ia ficar boa. E que o meu cabelo ia crescer. Eu ia ter meu cabelo novamente. E eu tive um cabelo lindo. Lindo depois que ele nasceu. Ele era todo encaixado. Cheio de cachos. Mas, hoje, graças a Deus, está aqui ele. E eu deixo o meu muito obrigado. Um grande abraço para todo o povo da Colnisa. E, ó, eu estou aqui na loja Calce Veste. Para as pessoas, mulheres que quiserem vir aqui bater um papo comigo. Em relação a saber um pouco do meu problema que eu passei. Eu estou à disposição a todas as mulheres da Colnisa. E venham conhecer a nossa loja. Estou esperando de braços abertos o povo da Colnisa. O meu muito obrigado. E agradeço o Elismar, o seu companheiro, o Wesley, que vieram aqui conversar comigo. O meu grande abraço a vocês também. E quero agradecer também a minha família albanese que mora aqui. E a família Polis, que mora aqui também. Que são meus grandes amigos. E, na época, me deram muito apoio. Me deram muito apoio mesmo. Eu agradeço a todos vocês. E a família Polis, que mora aqui também a família com 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 A CIDADE NO BRASIL